Amém. 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 E a minha cidade é dominacional, e é só todo o inglês. E a minha cidade é dominacional, e é só todo o inglês. E a minha cidade é dominacional, e é só todo o inglês. E a minha cidade é dominacional, e é só todo o inglês. E a minha cidade é dominacional, e é só todo o inglês. E a minha cidade é dominacional, e é só todo o inglês. E a minha cidade é dominacional, e é só todo o inglês. E a minha cidade é dominacional, e é só todo o inglês. E a minha cidade é dominacional, e é só todo o inglês. E a minha cidade é dominacional, e é só todo o inglês. E a minha cidade é dominacional, e é só todo o inglês. E a minha cidade é dominacional, e é só todo o inglês. E a minha cidade é dominacional, e é só todo o inglês. Amém. 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 E liga! E liga! E liga! E liga! E liga! E liga! E vô du jamb! Deus te diz que tu não é o régime, mas tu não é o régime. Mas isso é o régime. Mas esse era o régime. Mas ele era o régime. O régime que você é o régime. Às vezes Jésus a desabriuilé Satan e seu demônio. e é tudo bem, se vá! e é tudo bem, se vá! o que vai ao ver? o que? o que? eu te quero dar o meu não desiste o que eu vou te dizer o que eu quero te dizer sois para o malade sois para o meu desiste eu vou ver isso eu te quero dar o meu não desiste amém amém lujo é tudo bem para, que eu estou aqui nossa é tudo bem, vamos fazer é um filho, um filho, um arreu-se para a gente... ele fala assim... ele fala no seu corpo... Para ele. Para ele. Para ele. Para ele. Para ele. É uma mala. Que é isso? Mala. 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 Sobre-se para o contra na pele de Deus. por que isso é assim, agora quando um prateu sobre esse berço está sombriuah prateu para o cheio de Jesus, via televisão para o que a rota, mas sempre é assim, seria muitoаете, deixar de cantar todos os bolos mesmo como dizer essa da maldade ou knocka, então tem que fazer todas essas pessoas vamos falar a gente que tem esquece na vida mas vamos falar eu digo que nós simbora mas vamos leitura mas vamos lá nossa lua normal mas um contorante é o que é a 12 o que é normal é é o que é a 12 o que é normal eu digo que é que é o que é a number de existe Eu vou pôr-si o meu desejo ... Reglem as 12 países. Também oi. Até certo? Gente a um dia.... Diante vai fazer me deado à que... Diante vai fazer me deado para fazer a quebrar, Para fazer a quebrar. Para fazer a quebrar. Para fazer a quebrar. Para fazer até a quebrar. Para não passar, Para não passar. Não, 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 não. ou esse que é o FIM que sim anual háång! Não sabe, não sabe. O que é que é un homo? O que é que é que é que é o homo? Eu seja um homem que é um homem que é o homo? A dizer, disse que o que é mas o homo? O que é que é um homo? O que é que é parecido que é que é uma homo? O que é que é amor a mais é que é? Ok? Ok? Fosa no meu nome? Fosa no meu nome? É que ela é uma pessoa humana. Fosa na bota sua mãe, eu tava com mãe. Eu tô com mãe e eu. mais no nosso órgão, mas na sua maneira vai na minha vida. Tenho que junto com chique-chote-se malade. Eu não decente-se-supar. Eu não decente-se-vou-te-viu Eu soumate-se-supar. Eu soumata-se-supar. E imediate-me. Seis um ordem, porque eu não decente-se-supar. Eu soubou. É que se vê não na gente que é minuszoso. Al, gente. Você vai cpertar isso mesmo. Você vai cumprir, você vai cumprir. Você vai cumprir. Você vai cumprir uma cumprir uma cumprida. Há você irá você irá? Eu ia ser agora? e lá não tá aqui de novo ok 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 o pitou lá no fã daí daí eu sei lá como é oi d'accord eu digo lá eu não me meto me onzou ali batteu fô e bom na a tinta daí me mettei me on poter e para a fóa Aleluia Então você vai ter um sonho que você faz ele Que você faz ele Que você faz ele Que você faz ele Você vai priei para a sua Ele vai para o seu meu cotado Para a sua Ele vai ter um personagem Que vai para o seu cotado E ele vai ter Ele vai ter um sério de detalhes Ele vai ter um Ele vai ter que viver Ele vai ter o seu cotado Ele vai ter seu cotado E vamos, Valis ! Matoveuho Comentendo a nossa vida O que somos emigлег Jesus Se que ele fala de um alômen ou pede de Moisa Pou barulho O alômen Mas isso apenas parece que o Espirituél O Espirituél, ok? Não precisa de julgamento Não precisa de julgamento Não precisa de julgamento Nós o nosso servão que estão aqui Mbaptiki, não para não me plasticie isso não é trabalho mas possui a exigência para eu morrer a se transferir na vida mas silêncioso , mas silêncioso da minha piscine disse isso apesar de porque olhar em mim till skills Ele não tinha respeitá o que porque theiréis não tinha respeitá, Pointe-se, E aí e um coelho, porque não acontece com a passada, não tem nada mesmo. De vez que você não crie tudo, você não vai fazer tudo. Por exemplo, esse cancer? Isso é um filho que perdeu. Ou por exemplo, a gente tem que fazer tudo. E você pode dizer que você tem um depósito mesmo. São partidos genitais. Não é depósito. Comprar! Quando eles. Quando eles? Não tem tudo que cuidar ou não. Você sabe que não é e tudo que a gente mostra quando a gente softwa activated. Autансistas misas� vidriaises digitais tanto como nunca. Agora todos os artistas radios simbatar. Agora todos os artistas busquinguem. Amém. 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 Que a maldade fosse perca. Como é que Jesus여 que ele fala, qual é que ele fala sobre essa? E qual é que você pode fazer isso? Tudo bem. Isso é menor, menor é menor é. Não importa ou não importa qualqueriho, o que não sabe a gente. Olha o que você quer dizer, olha que não sente que não é bem, se todos os anos anos, você vai fazer isso com uma uma tragidência. Você vai fazer isso com uma tragédia que não moro no corpo, se inscreva Amém. 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 Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mãe a ler assim mencionando vocês? Mãe milagaus em deixe moca, eu vou atingiar as perguntas� Eu sou a localizar para vocês ''Uf, uf'' ''Uf'' ''Uf.'' Uf ''Uf'' 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 ''Cade meu ale que se nape não'' ''Censo que não meu ale, meu ale me grape'' ''Cade meu ale me gra to general des什 professionally'' ''Mun ale que se nape não me grape'' ''O meu ale meu bem me grape'' '' Jesus Hamat um ale marvelous maito years matem '' '' ''ujeeu . aí, aí , aífinden, aí '' Então é que o meu amor foi se me36, Eu amo ser a morte, Eu não amo ser todas as intenções que eu acho, Eu não amo ser qualquer coisa. Eu tenho esmercamento, Eu não amo ser a morte, Eu não preparei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei eu estou teus demorando, mas eu estou teus, eu não sei, eu não sei eu não sei. Eu tenho mais um قamour da minha vida Eu fiz mais um quilômetro Quando euẳno você nossa込ливou em seu amigo your personagens de habitação eu fiz coisas do meu coração Eu fiz muito gelador Eu tô com graça Que parabéns mes dias Falei Joe Wow Você tá com Deus Eu tô falando Eu tentei Você experimentation Eu tô falando A CIDADE NO BRASIL 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 Que desgraçou, pôles-les-sous Se toucher, fixer-se-sous-nous L'âme est sanguineux L'âme est amul, manteu-pour-lis Vite-tout, l'âme est grave E. FITSOUFRIus, aoei-se-dois L'âme aIoua, l'âme est grave E. FITSOUFRIus, aoei-se-dois L'âme aIoua, l'âme est grave Amém. 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 Seu bebê, não tá passando, no ciclo aço, numa senha, que pegou aço, por isso foi, Seu bebê, não tá passando, no ciclo aço, numa senha, que pegou aço, numa senha, que pegou aço, numa senha, que pegou aço, Seu bebê, não tá passando, no ciclo aço, numa senha, que pegou 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL